Ninguém pode comer agora, vamos acordar todos, vamos comermos juntos. Ninguém come agora, vamos comermos todos juntos, em nome de Jesus. Criança, segura o seu prato, espera, vamos comermos todos juntos ao mesmo tempo, em nome de Jesus. Criança, segura a comida para todos, segura a comida, vamos almoçar junto, tá bom? Menina, para lá, para lá, sentado, 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 senta-se, manda com ela, senta-se, senta-se. Senta, a comida vai chegar até lá, senta-se. Senta, a comida vai chegar até lá, sentado, 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 sentado.